Café, traz seu prato aqui Que horas você chega? Com quem você vai sair? Vai limpar o quarto É você estudar Isso não é hora de ficar no seu lar Já me arrependi Das vezes que briguei Eu era adolescente Fiz muita merda, eu sei Mas ia agradecer Por tudo que eu vi Mamãe, eu tô com medo Safada, eu cresci Hoje eu acordei Já tinha 23 Esperei chamar Silêncio dessa vez Fiz o meu café Mas não da senhora Tentei te imitar Mas anjos não tem cópia Hoje eu sei com a cara